Ora para as suas olheiras, parecem duas ameixas roxas. Vai pá! O que é que eu lhe fazer falar pá? Procure-me os vossos abrigos. Vem aí um chafrado com um cara de poucos amigos. Estão-te a fazer? E os dois os vão à vista. Este porteiro é uma cruz. É preciso falar de um terrorista, vamos todos para Jesus. Ora eu vou-te aqui, tenho-me-te aqui de boa. Vais-te por para cima ou para lá? É para tu quiser. Pois vou ficar de lá. Assim fica as válvulas. É, 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 é! Estão-te para o leio do morro! Vim! Eu vou sair para aqui agora porque fiquem vindo. Eu sou, eu sou caçador de jornalistas. E aí entrei caras bonitas para ver se ficavam os bicos. Mas não é que a ideia da revolução. Não. Mas é que as notícias te dão é sempre a favor dos ricos. Nós vim cá. Oh, ah! Ai eu não a terra! Ai eu não a terra à princesa deu-lhe a luz e a empresa à Erepação do Limponú Foi ao portão de brincar. Ah sim, eu gosto de teá logo de manhã e enchei-o! Na minha esposa. Minha esposa, mesmo aos papéis, Tive-lhe um banheiro e disse-se! Brrrrr! Não for-te-me alarme-me! Pois, os beijos deles são dourados! Dormem que parecem brasas! O beijo dos meus quantidades foi num cesto do azar! Foi num cesto e lei de materno, Meus beijos criaram cerno e eram fortes a valer! Trigo! É o homem trigo fora de mapa! Domingo se fazia a papa! Ai saudáveis! Vou-te dizer! É que perdoavam mais gateadas Que aquelas pulpas gateadas de manhã! Como se dá pra ver? Ai pulpas gateadas!